Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, se vocês tiverem mais um vídeo aqui no canal E sim, o vídeo é esse que vocês estão vendo aí no meu título Hoje nós estaremos viajando Hoje é o grande dia Estaremos irem embora Viajar, né? Eu ia esperar um pouco mais Mas, graças a Deus, já deu tudo certo Então resolvemos ir logo Eu já tô pronta Ó, já tô aqui prontinha Agora eu vou acordar a Elisa Que ela ainda tá dormindo, já são 6 horas Pra acordar ela pra poder dar boia, meu cabelo e tal E a nossa estrada já tá ali toda arrumada Eu vou mostrar pra vocês E não, gente, porque tá escuro ainda Não sei, agora não dá pra ver direito Mas aqui, ó, uma lata arrumada Aí tem aquela que é pra fechar Aqui a roupa de Elisa vestiu meu casaco e tal Tá baguncinha aqui Que é pra a gente vestir agora, tal Mas é isso, gente Vamos que vamos, né? Chegamos aqui na rodoviária O meu amorzinho tá aqui E aí, a minha mamãe tá aqui E a Elisa tá ali, ó Já prontão Agora eu só tô esperando o ônibus pra embarcar Tá feliz? Tá muito feliz Elisa, você vai pra onde? Vê papai Vê papai? Eba, que legal Pra ser Tate pequeno Dormiu, gente Meu dia E ela dormiu Oi, pro pessoal Acabamos de parar numa parada Falta cinco horas pra chegar Dá pouco E a Elisa tá aqui Tá prontão Ei Bora Dois mil anos depois Acabamos de chegar And a Ok No E E E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.